Bom, rapaziada, como vocês viram no último episódio, a gente conseguiu capturar vagalume. Então, vocês viram aí que a gente fez o nosso Zootopia aqui, eu mostrei pra vocês a entrada. Então, hoje, a gente vai tentar encher esses jarros, vagalume, e aquela abelhinha ali que eu tinha mostrado pra vocês no último vídeo. E também, eu quero ver se eu não consigo fazer uma farm, rapaziada, porque eu sinto que a gente vai começar a precisar de comida, porque eu vou começar o nosso zoológico. Cadê o Alexei? O que ele tá aprontando? E, moço, cadê o Alexei? Vamos ver se ele tá por aqui, eu tô vendo o nick dele lá em cima, ele deve tá aqui pela água, né? Nossa, o tanto de guaxinim que já tem no mundo do Alexei, olha que bonitinho essas paquinhas, galera. Que bonitinho, né? Ué, vamos ver o que ele tá aprontando lá, vamos ver, vamos ver. Eu acho que ele deve tá fazendo, ó, galinha. Nossa senhora, é muita sorte. Sabiam que é bem pequena a chance de dropar uma galinha dentro de um ovo? Vamos falar com... E, moço, moço. E, Alexei, e, Alexei, tá aí? Opa, rapaz, tu chegou numa hora ótima, Romana. Olha o que tá acontecendo aqui agora, olha o meu guaxinim, olha que legal. Ué, o que ele tá fazendo? Eu tô também esticando ele. Ai, mas não deu certo. Com ovo de galinha? Aham, você acredita que é com isso? Ô, olha o que eu fiz aqui. Deixa eu ver. Ah, um bumerangue! Como é que faz isso? Bumerangue. É? Você fez logo de diamante e safado. Ó, é baratinho. E, olha, esse aqui eu recomendo tu fazer também, ó, experimenta isso daí. O que é isso? Deixa eu ver. Parach... É, pacachado que se fala? Isso. É uma picareda, enxada e pá. É, 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 tudo em uma só. Ô, mas você tá brabo, hein, homem? Ah, ó, achei uns diamantezinhos aí naquela caverna lá que a gente tava. Nossa, boa, boa. Deixa eu te mostrar, Romana, que legal, depois que você domestica. Ó, eu aprendi a domesticar apenas o guaxinim por enquanto, tá? Eu não sei domesticar os outros, não, mas vem cá. Ai, 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 ai. Cuidado aí. Nossa, eu tenho que fazer capture device também. Você tatou aí agora? Eu tô mostrando os... Ah, eu vou capturar. Eu aprendi, sabe o que é isso aqui? O quê? Deixa eu colocar aqui. E isso aqui, eu consigo pegar, deixa eu te mostrar. Eu vou te mostrar aí, peraí, calma aí. Vou te mostrar. Vou colocar aqui, ó. Pera. Opa, não tô conseguindo colocar aqui, é porque tá de dia. Ah, não, não, não. Tá lá na minha casa, depois eu te mostro. Eu consigo botar vagalume dentro desse jarro e iluminar de noite. Mentira. Aham. Colocando no chão? No chão. Que louco. Tem que tirar essas flores, essas flores dá veneno, velho. Que ódio. Ô, mano, isso aqui é bom pra gente usar a patroa lá. Olha o pessoal, hein, velho. Pois então. As flores com veneno. Cara, eu só queria achar o bambu, eu não sei onde é que tem bambu. Ó, deixa eu te mostrar, ó. Esse guaxinim aqui eu já domestiquei, porque eu fiz a paradinha do ovo. É, ele vai me atacar, ele vai me atacar. Ó, ele te segue e ele não rouba os bambus? Não, porque eu domestiquei ele agora, então ele tecnicamente é meu. Agora eu acho que roubar o de vocês ele rouba, mas o meu não. Ai, eu não consigo alimentar ele. Você não consegue, porque ele é meu, entendeu? Que má... Ó, tá comendo meu pão. Agora sim, meu parceiro. Tá, e é o... Sabe que eu descobri que o pão é pra acasalar, não é pra domesticar. Por isso que tava cheio aqui antes. É, fi. Não, foi porque eu acasalei eles, entendeu? Mas o pão a gente não usa pra domesticar, sim, pra acasalar. Eu acho que até fala aqui, se a gente clicar com o livro nele. Deixa eu ver. Deve falar aqui que a gente precisa disso. Olha lá, ó. Aqui, ó, mano, ó. Se os guaxinins só podem ser domesticados se receberem o ovo de galinha perto da água, onde podem lavar o ovo como quiserem. Sacou? Entendi. E é qualquer... E aqui para que eles podem ser procriados com o pão. Nossa, então fala tudo no livro, tá? Cara, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu não consigo o ovo de galinha, então. Ó, e se você conseguir é bom, você consegue domesticar um guaxininho. Ó, só que nós temos que conseguir o bambu pra começar a fazer as cercas, cara. Eu não confio muito nessa cerca aqui. Ah, ali que sei. Olha o que eu descobri. Vem cá, vem cá, me segue, me segue. Cara, deixa eu só fazer, vem cá na minha casa rapidinho. Eu vou fazer essa paradinha que você me recomendou, isso aí é ótimo pra me usar. Ah, o merangue? Também. Mas se eu tiver minério, eu vou fazer aquele outro. Ah, a ferramenta. Pá cachado? É, pá cachado, isso aí mesmo. Vamos ver, vamos ver. Ele volta pra mim, né? Volta, volta, volta. Ó, eu vou bater ele na parede aí, ó. Vou correr dele agora. Ó, ele bate no tronco e volta, ó. Ó, eu tô fugindo, ó, tô fugindo. Ó, ele bateu no tronco, mano. Esse aqui deve dar um dano absurdo, hein, véi? Ó, nem dá tanto até, ó. Caraca, ó, na moral, da hora, hein? Tá, eu vou ter que fazer a pá cachado, só que eu vou ter que fazer de iron, tá? Eu tenho, eu tenho diamante. Vem cá, vem cá, eu tenho bastante. Não, mas pra gastar muito, eu não tenho reláquio. Eu tenho, eu tenho, cara, vem. Bom, já que você tá insistindo, né? Eu tenho bastante, eu achei bastante deima naquela caverna que a gente tava aquele dia. Nossa, o pior é que a caverna tá lotada de diamante mesmo, Romano. Tá lotada, absurda. Precisa de sete, né? Sete. Fazer os cálculos aqui. Um pra pá, três pro diamante dá quatro e mais três. É isso mesmo, sete. Vem aqui, vem aqui comigo, vem aqui comigo. Tô chegando, tô chegando, rapaz. Aê, pera aí. Ó, nossa, tá lotado de... Mano, eu vou pegar todo o coxininho que eu ver, véi. Eu vou deixar tudo lá dentro do meu negócio. E aquela, tem que botar aquela máquina, cara. Eu preciso comprar as coisinhas lá. Ah, é, tá lá no meu lugar. Você não viu, não? Eu não vi, não vi. Aqui, ó. Eu vou pegar aqui. Deixa eu achar. Posso pegar o diamante que eu peguei aqui? Tem vinte aqui, ó. Pode pegar, pode pegar. Só, não os vinte, né? Não os vinte. Não, eu vou pegar só o que eu preciso, só lá. Aqui, ó. Depois arrumar a forma de devolver, porque vinte e pegar esses sete diamantes aqui é muita coisa. Ó, vou tentar capturar aqui, ó. Pera aí. O vagalume. Ah, não tô conseguindo. Aí, peguei, peguei um, peguei um, peguei um. Pera aí, calma aí, rapaz. Calma aí, deixa eu fazer aqui, o pacachado. Qual que é o order, Romano? Você lembra? Não lembro. Cara, eu acho que é pá em cada canto. Foi. E é isso, tá? Ó, coloquei aqui, ó, Alexei. Isso aqui vai iluminar a noite. É pra iluminar. Eu espero que ilumine, né? Um vagalume dentro de um... Vai iluminar, sim. Eu acho que vai, acho que vai. Vai iluminar, sim. Que massa, né? E tem como botar mosca, abelha, um monte de coisa. Tá, então só pra saber, Romano. Agora eu não preciso mais usar nem picareta, nem pá, nem machado, né? Não. Exato. Eu tenho só pão, a lança. Nem precisa de lança também, porque dá 10 de dano, né? A lança dá só 6. Não, não vou usar nada, então. Vou usar só bumerangue e apacachado. Ah, cara. Tá, e o que tu queria mostrar, hein? Ah, vem cá. Eu quero te mostrar o que eu vou fazer hoje, cara. Tô chegando, tô chegando. Eu vou fazer, Romano. Sabe aquilo que eu fiz pros meus guaxinins? Um... Uma... Um cercadinho, mais. Um cercadinho, aham. Eu vou fazer pra rinocerontes. Tu achou um rinoceronte? Eu achei um só, mas eu quero encontrar mais pra fazer uma família igual eu fiz aqui. Ou os guaxinins. Caramba, tem muito guaxinim aqui já, cara. Mas sabe o que pode acontecer? Isso aqui é até bom o pessoal dar sério, porque eu tô procriando eles, eu tô acasalando. E aí o pessoal só pode vir aqui e pegar um deles, sabe? Oh, mas o que é aquele livro encantado na boca dele? Eu não sei, ele deve ter roubado de alguém. Vê, tenta... Tu não consegue pegar dele, o livro? Eu vou tentar domesticar ele depois. Só que vem aqui primeiro, eu vou te mostrar onde está o rinoceronte. Cara, e tu sabia que tem macaquinhos? Eu vi, mano. Achei muito bonitinho, cara. Eu consegui a... Ai, 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 eu consegui banana. Conseguiu? Tem elefante aqui, ó, Alexei. Tem elefante, eles estão aqui perto aqui. Tem uma caverna que o Droid me mostrou. Que da hora, cara. Tá numa caverna por aqui, ó. Mano, se você encontrar uma caverninha, você entra nela. Demorou, demorou. Vamos procurar aqui. Ô, mano. O que que deu? Hipopótamo. Ah, né, hein, moço? Hipopótamo. Peraí, deixa eu ver com o que eles se alimentam. Acho que é melancia. Eu acho que é... É duto mod, untamed, wield. Se eu não me engano, eles e a melancia, cara. Mano, eu acho que deve ser. Aí, ó o vagalume aqui, ó. Ó o vagalume aqui, ó. Peraí, deixa eu só achar um. Vamos procurar o rinoceronte junto com o Alexei. Vai que a gente dá a sorte de achar um pra nós também, né? Ele falou que tá por aqui, ó. Vamos ver se a gente... Nossa, eu não tô achando a caverna, Romano. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, não, não é. Tá vindo uma caverna. O Droid não mostrou ainda. Juro pra você. Eu não tô brincando. E é por aqui mesmo? É, é tipo, é pertinho do elefante, cara. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se a gente acha por aqui, ó, rapaziada. Vai que a gente encontra, né? Ali tem uma caverna, ó. Vamos ver se tem aqui. Vamos ver se tem aqui, ó. Ó, olha que tem chance de ser aqui, hein? Não, mas aqui tá demais. Muito grande essa caverna. Acho que não é ali. Vamos ver pra cá. Tem carvão. Não tem aqui. Eu acho que o Alexei acabou perdendo. Cadê? Vamos ver aqui. Ué, cara. Não faço a menor ideia de onde é que tá. Mas vamos ver aqui se não tem mais pra cá outra cavernosa. É, eu acho que o Alexei perdeu por enquanto, né? Achou? Romano. Fala. Parece que o Big sabe onde tem. Eu perdi onde tava o meu, véi. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele falou que tinha um perto dele. Ah, mano, eu não tô crendo que eu perdi onde tava o rinoceronte, véi. O drone me mostrou onde tava. Mas ele não despauna? Não, despauna o elefante, despauna ali, ó. Mas o elefante já tá um tempão aqui? Já tá um tempão, véi. Muito tempo mesmo. Caramba. Tem caverna pra cá, ó. Só que era grande a caverna. Eu não quis entrar, ó. Aqui, ó. Eu tô bolado, véi. Eu perdi. Não é essa caverna essa, não. É bem pra cá aqui, ó. Mas não tem outra caverna. Tem caverna aí embaixo, aí, ó. Será que é ela? Deixa eu ver, peraí. Nossa, caverna é muito diferente, ó, né, rapaz? Pois é. Aí, ó. Nossa, esse pacachado aqui é uma moia. É bom, né? E dá pra encantar ele também, só tem que conseguir level 30. É, rapaziada. Não vamos encontrar. Você quer ir lá junto comigo pra gente ver se a gente igual a três nacionais? Ou você tá muito culpado? Bora lá, bora lá. Vamos lá, vamos lá. Eu sei onde é a casa dele. Ó, ele tá lá no bioma de mesa. Achou? Achei, Romano, ó. A casa, eu marquei o Waypoint, eu acho. Deixa eu ver se eu marquei. É pra cá, aqui, ó. Vem cá, me segue. Vamos ver se a gente encontra, né, rapaziada? Cadê? Ai, cara, não sei. Se o Big realmente encontrar os rinos, velho, a gente já cola e já pega os rinos pra gente, tá ligado? Você tem o Mob Captor Device? Tenho, tenho, tenho. Então dá pra gente pegar os rinos se não é mais, velho. Nice. Vamos ver, vamos ver. Ah, lá, lá. Ele morreu pra alguma coisa. O que que é bear? Bear? Não é urso. O que é que é bear? Esqueci. Bear é urso? Não. Será que é urso? Eu acho que é urso. Eu não sei se é. Ursos bear. Tá frio, Romano, olha aqui, olha aqui. Aham. Sai do ar da nossa boca. Caramba, que da hora, cara. Tá, vou cair aqui pra baixo. Já entrou a dele já, velho. Aí, ó. Boa. Olha o homem, olha o homem. Olha o homem aí, ó. Olha o homem aí, ó. Opa, rapaz. Alô. Alô. Corre não, tô descontando. Tá fugindo, tá fugindo. Opa. Ô, mestre, tinha que perguntar. Você não teria um rinoceronte por aí, não? Rinoceronte tinha um... Mano, se eu não me engano, tinha um rinoceronte ali embaixo, velho. Aonde? Você pode apontar pra minha direção? Na florestinha, cadê a floresta? Tinha uma floresta pra um lado aqui, velho. Acho que era pra lá. Eu perdi o que eu tinha encontrado, cara. Tinha um rinoceronte marrom, velho, pra lá. Caraca, o cara já tem urso. Um urso, é. Era urso mesmo, falei pra você, Romano. Mas o urso só pode ir no frio, né? Não pode ter ele lá embaixo, normal, né? Depende do urso. Porque esse daqui, ele é o urso marrom, né? Caraca, velho, tá falando da hora. Calma aí, calma aí, eu vou levar vocês lá. Ó, se eu não me engano, eu só tenho que achar aqui, mano, a floresta. Era uma floresta de taiga. Eu só não lembro pra que lado que tava. Taiga? Não lembro se era pra cá, ou era pro outro lado. Aqui, a costa rochosa. Era uma floresta de taiga. Olha o pinguim. Nossa, achei que era um pinguim voando aqui, cara. Mas pinguim não voa. É um pinguim voando. Pois é. É pericano, né? Mano, tem que achar a floresta de taiga, velho. Pericano. Pericano. Pericano, eu falei errado. Ô, o Big tá com pressa. O Big tá correndo da gente. Olha, eu ganhei uma coisa. O quê? Não sei, eu ganhei uma conquista aqui aleatória. Vamos lá seguir ele, Romano. Tô seguindo, seguindo. Vamos tacar o merangue dele. Acho que ele nem vai entender nada. Não, chega aí, não chega aí. Aí ele volta. Aí, aí, aí. Ó, vamos tacar o merangue dele quando chegar lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos assustar ele. Vou, vou, vou. Vamos tentar chegar lá, rapaziada. O mais urgente possível. Porque a gente tem que conseguir começar os animais já, né, galera? Ó, uma vaca branca. Ô, cara, velho, tacando negócio. O merangue, eu escapa quando a gente anda. Aí, vamos. Caramba, eles já estão muito longe, rapaziada. Que isso. Estão muito rápido. Vamos tentar chegar lá junto com eles. Porque senão a gente vai acabar se perdendo e não vou conseguir encontrar depois, né? Nossa, tá longe esse rinoceronte, hein? Aí. Caramba, cadê? Sim, eles sempre estão no mesmo lugar, né? Ué. Vocês já viram o negócio no céu? Ali. Ah, Aurora Boreal? Aurora Boreal, rapaziada. Achou, achou, achou. É o marrom? Cadê? Aí, falei pra você. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Aqui, olha, aqui, 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 aqui. Deixa eu ler aí o que foi sobre ele. Ah, não, ele é do outro mod. Olha que safado, velho. Ele é do outro dinosseróide, safado. Ele é do outro dinosseróide, safado. Ele é do outro dinosseróide, safado. A gente tem que ver como é que faz o livro desse mod pra descobrir sobre os bichos, hein, cara? Esse daí eu acho que é um outro negocinho que faz, velho. Oh, parece que nesse mod... Ah, tá. É o mob analyzer que a gente tem que fazer. Aquela que o Parix queria pegar, você lembra? Sim, sim, sim. Parece que com esse mod tem como a gente fazer um Ernest Diff que dá pra colocar o nome nos bichos. Cara, que da hora, velho. Ô, Big, aqui, ó, tu tem diamante sobrando? Mano, acho que eu tenho uns três, quatro diamantes. Aqui, Big, ó, faz isso aqui, ó. Esse negocinho. É o pá cachado. Ó, ela é pá, machado e picareta. É o quê, velho? Pá cachado. Pá cachado. Quanto de diamante que usa pra fazer isso? Sete? Você tem que fazer uma picareta, pá e machado, velho. De qualquer ferramenta, entendeu? Ah, mas eu já enganei tudo os meus, velho. Mas dá pra juntar eles, se eu não me engano. Dá pra juntar eles. Parei, 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 parei. Os caras, os caras, mais raízes. Ah, não! Tu é o próximo. Tu é o próximo. Aí, rapaziada. Vamos voltar lá pra nossa casa. Ou vamos ver se a gente dá sorte de encontrar algo aqui. Vamos ver se a gente dá sorte de encontrar um rinoceronte aqui também. Eu não sei se a gente vai conseguir. Vamos ver aqui se a gente acha. Ah, rapaziada. Não sei se eu vou... Ó, o mapinha. É o mapinha? É o mapinha. Caramba, que da hora, né? Vamos ver se eu encontro o rinoceronte aqui também. Porque eu quero começar já, no próximo episódio, a fazer as jaulas. Então, rapaziada, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e foi.